Abertura Quantas vezes já ouvimos a frase Essa cólica, nada preocupante. É um assunto das mulheres, e todas elas têm? Mas, e se essa cólica não fosse uma dor comum? E se um sintoma de um problema muito mais sério? Imaginem por um momento Sentir dores Intensas Dores debilitantes Dores que te aprisionam e que te fazem sentir menor entre as mulheres todos os dias Sem que ninguém ao teu redor Compreenda realmente o que você está passando Pois é Esta é a realidade de milhões de mulheres Que sofrem de cólica intensa que pode ser um sinal de Endometriose Adenomiose Míomas Doenças de inflamação pélvica Ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis E estas dores são um sintoma gritante das desigualidades de gênero existentes na nossa sociedade Agravadas pelo estigma em torno da saúde menstrual, da dor e da saúde feminina A endometriose, por exemplo Ela causa dores tão severas Mas tão severas Que as mulheres elas ficam impossibilitadas de fazer as suas atividades diárias No entanto, elas são ensinadas a suportar a dor em silêncio O que agrava ainda mais a falta de conscientização De apoio A invisibilidade E a incompreensão O que afeta Cerca de 200 milhões de mulheres Em todo o mundo E eu Eu sou uma delas Olá Meu nome é Angela Adiv E eu venho aqui para partilhar com vocês A minha jornada com endometriose Uma condição que Não só é dolorosa Como também me ensina lições valiosas para a vida O meu histórico de dor ele inicia quando eu tinha apenas 6 anos Uma menininha Que sequer saia das urgências hospitalares Por uma dor pélvica e de barriga Recorrente e crónica Esta dor foi avançando aos 11 anos com a minha menarca E a partir dos 15 anos Ela veio acompanhada de cólica menstrual incapacitante As pontadas nas pernas As ardências vaginais A dor de cabeça insuportável A fadiga excessiva As náuseas e vômitos A dor no reto E até aquela sensação de sentir como se alguém estivesse a puxar o meu útero Para retirá-lo à força sem a minha permissão Me fazendo desta forma criar feriados pessoais Em que eu faltava à faculdade Ou simplesmente chegava muito atrasada Porque em todas as manhãs Eu me via numa posição fetal Em casa A me contorcer Antes de sair Por conta disto tudo Eu já visitei vários profissionais de saúde E já ouvi de tudo Profissionais de saúde dizendo para mim palavras como É só cólica Não é nada Toma pílula Que isto passa Mas Angela Sabes que estás a exagerar Porque isto é doença De gente grande E essa jornada em busca de respostas e soluções Durou anos Em que eu ouvia vozes De pessoas atribuindo estas dores A uma espiritualidade sobrenatural diabólica Mas será que pode? Finalmente Em 2020 Um bendito médico Eu costumo dizer ele que é um bendito médico Depois de tantos exames Ele quando fez a leitura Olhou para mim e disse Endometriose 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 Uau! As minhas dores tinham um nome E o nome era Endometriose Que alívio! Finalmente eu tinha um nome Para as minhas dores E era Endometriose E eu estava enganada Quando pensei que a partir dali As jornadas seriam madrosas Afinal, eu já tinha um nome Eu já tinha uma solução Para todos aqueles anos de dor No entanto, com o diagnóstico Vieram as crises cíclicas de depressão O trauma E o choro Que eram completamente devastadoras Porque embora a endometriose por si só Não mate Eu moria todos os dias Eu lembro que Durante a época Até criei um slogan Para me acompanhar Que dizia assim Não existe dia certo para morrer Quando se mora todos os dias Porque era literalmente Como eu me sentia Durante esta época Eu lembro Que Eu procurava o meu antigo parceiro sexual Só para me envolver E esquecer todas as outras dores Porque por ser portadora de endometriose Eu tenho dores Até durante a relação sexual Agora se o meu antigo parceiro Compreendia Para ele Eu só estava criando mil e uma desculpas Afinal Ele via as namoradas De seus amigos melhorarem Toda vez que recebessem um chocolate Como um analgésico Desde já Quem foi que inventou que Chocolate Curador menstrual É Mas isso é conversa para outro dia Além da incompreensão do meu parceiro Eu tinha medo Eu tinha vergonha De partilhar o meu diagnóstico Com as outras pessoas Em ambientes profissionais Em ambientes académicos Porque Eu tinha medo Que as pessoas me desmerecessem Pelas minhas limitações Afinal Eu já nem sei mulher E mulher Com endometriose Acompanhada Do rótulo de Fraca Por sentir dor menstrual Aliado a isto Eu lembro de um episódio De 8 de novembro de 2022 Uma madrugada Em que eu estava ali Com uma crise incontrolável de dores Eu estava ali A fazer a minha gestão de sempre Com a medicação e os meus chás Para acordar melhor Porque na manhã seguinte Eu tinha um exame marcado na faculdade Eu dei o meu melhor Eu fui à faculdade Mas como era de se esperar Eu cheguei atrasada E de bacela A porta estava trancada E sem nenhum acesso aos estudantes Eu tentei me explicar Para minha docente Mas sem sucesso Afinal Este mundo Pertence aos disciplinados E eu Com aquela ação de indisciplina Reprovei o ano Reprovei a cadeira Para o ano seguinte Como explicar Que as verdadeiras dores São essas descritas Anteriormente Quando Se está aparentemente bem Como vocês veem Eu estou Aparentemente Bem Por isso Durante muito tempo Eu venho refletindo E eu quero que vocês Façam comigo Agora Por um momento E se todos Sentissem Cólicas E se todos Homens E mulheres Sentissem esta dor De forma Debilitante E cíclica Como é que seria? Será que ainda haveria A romantização da mesma? É claro Que a sociedade E a testemunhar Um avaço significativo Na compreensão Desta condição Então Por que não começar A fazer isto Agora A partir da conscientização? Porque capacitar mulheres A conhecer Os seus próprios sintomas De dor É defender os seus direitos A saúde O que é fundamental Para a promoção De igualdades De géneros Na nossa sociedade Porque estaremos Através disso Desafiando E quebrando Normas sociais Prejudiciais E construindo Um mundo Em que Todas as pessoas Independentemente Do seu gênero Tenham acesso A cuidados de saúde Justos E equitativos E eu Angela Desafio-vos A fazer isto Todos os dias Tal como eu Já comecei Com o desenho E o lançamento Da campanha Digital De conscientização Sobre a endometriose Denominada Endometriose Ornese Que visa Iluminar A invisibilidade E a realidade Da endometriose Através da informação De pessoas comuns Em que eles Se tornam agentes Chaves De conscientização De conscientização A voz Que um dia me faltou Transformando esta Em um megafone Gigante Cheia de Boas vibrações E muito amor Porque eu sei Que a vossa empatia Pode salvar vidas Eu senti isto Em cada sorriso Em cada abraço Durante a campanha Confesso Confesso para vocês Que até a minha docente Aquela do episódio De reprovação Ela era um pouco Intimidadora Mas Eu vi ela sorrir Para mim E me receber De braços abertos E aconchegantes Para me pedir Partilhar a minha história De modo a inspirar Os seus estudantes E acreditem Este foi o meu melhor momento Nesta jornada Porque Só em 2024 Eu aprendi Que Mesmo diante De todas as adversidades Que a endometriose Traz Sobre a minha vida É possível Ser força É possível Encontrar coragem É possível Encontrar propósito É possível Estudar É possível Advocar É possível Defender Aqui No meu país Até que Todas as pessoas Até que A endometriose Seja vista Como um caso De saúde pública Obrigada Obrigada